E eu faço rostos e alas, eu falo na minha pica Pegada fitness, toma, cadê minha? Um, dois, quadradinho Toma, toma, toma Pegada fitness Vai pai, para Toma Isso aí, você fala o que você gosta da vida, viu? Toma Um, dois, três Vai, vai sim, mano Toma, toma Bora Vai puxar com a minha roupa, pra quê? Com a minha, minha, minha Tá com a peruca na cara, por quê? Eu quero, minha Eu quero, mãe, eu quero, você é viado, é? Você é besteira Você é besteira, eu perava, né? Falta no fio pra fora, não dá pra viar depois de velha, porra Você é besteira Não se respeite, não Você vagabundo, descarado Tá bom, tá bom, saia daí Tá bom, minha É, tá bom Levanta, levanta, levanta a minha roupa Vai, 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 vai Vá daí, vai Eu tô brincando, rainha É? Vai brincar com a pica, sacana, vai Tá brincando Vá Vá, sua desgraça Eu acho que eu tô brincando É? É brincadeira Eu vou lhe dar o seu Eu vou lhe dar o seu É? Não se preocupe, não É brincadeira